Música Esse bonde é brabo, é nóis lá da favela Eu vou convocar de bonde, eu vou convocar de bonde Esse esse bonde é brabo, é nóis lá da favela Eu vou convocar de bonde, macarrão, macarrão Ele quer comer minha buceta, caralho, caralho Olha pro ratinho, olha pro ratinho E vai falar assim, assim Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Olha pro, olha pro piloto E vai falar assim, assim Pode, pode sem parar, pode, pode sem parar Pode, pode sem parar Olha pro lourinho, olha pro lourinho E vai falar assim, assim Quero fuder, quero fuder, quero fuder, quero fuder Olha pro, olha pro sombrão E vai falar, e vai falar, fala, 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 fala Soca, soca a bucetinha, soca, soca no cozin Soca, soca a bucetinha, soca, soca no cozin Bucetinha, socozinho Bucetinha, socozinho Esse, 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 esse bonde é brabo É nóis lá da favela Ah, tu já sabe, é o bonde do Mandela Ah, tu já sabe, é o bonde do Mandela Esse, 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 esse bonde é brabo É nóis lá da favela Eu vou convocar de bonde Eu vou convocar de bonde Esse, esse bonde é brabo É nóis lá da favela Eu vou convocar de bonde Pacarrão, pacarrão Ele quer comer minha buceta Caralho, caralho Olha pro ratinho, olha pro ratinho E vai falar assim, assim Vem fuder, vem, vem fuder Vem fuder, vem fuder Olha pro, olha pro piloto E vai falar assim, assim Fode, fode, sem parar Fode, fode, sem parar Fode, fode, sem parar Olha pro lorim, olha pro lorim Vai falar assim, assim Quero fuder, quero fuder Quero fuder, quero fuder Olha pro, olha pro sombrão Vai falar, fala, 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 fala Toca, soca, bucetinha Toca, soca, no cozin Toca, soca, bucetinha Toca, soca, no cozin Bucetinha, sou cozin Bucetinha, sou cozin Esse, 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 esse bonde é brabo É nóis lá da favela Ah, tu já sabe É o bonde do Mandela Ah, tu já sabe É o bonde do Mandela Tchau, tchau, tchau